Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte, olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco, enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando qualquer esclarecimento através dos nossos canais. Pelo telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-984-86-7633 ou por e-mail estudodeemanuel.radioriodejaneiro.am.br E nós aguardamos o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada e domingo às 20h50, 10h para as 9h da noite. No nosso site, radiorioidejaneiro.digital, você encontra os quatro últimos programas. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, todos os programas. Hoje nós vamos estudar a mensagem número 86 do livro Pão Nosso, que será lida pelo nosso locutor, conselheiro da Fundação, João Nogueira. Do livro Pão Nosso de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Intentar e Agir. Emanuel se baseia na epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 13, quando diz, E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja-se não desvie inteiramente, mas antes, seja sarado. Comentário de Emanuel. O homem bem-intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício, caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. É necessário meditar no bem. Todavia, é imprescindível executá-lo. A providência divina cerca a estrada das criaturas com o material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas a que Paulo de Tarso se reporta. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto, em torno de seus caminhos, seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se, como podem, nas margens do serviço de ordem superior e de quando em quando se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhes ajustem à mentalidade inferior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases, a fim de que se não desviem inteiramente dos divinos desígnios. Aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faz isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. Então Emmanuel se baseou nesse texto, na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, e é muito interessante, porque Paulo fala, fazei veredas direitas, quer dizer, caminhos que sejam bem claros, bem definidos, para que o que manqueja não se desvie, ao contrário, que ele seja sarado, quer dizer, que ele encontre o caminho correto, que ele não se perca. E isso traz para nós uma responsabilidade imediata, de responsabilidade mesmo, em relação aos que vêm depois de nós. Então tudo que a gente faz deve visar o bem para nós e para aqueles que virão depois, que vão seguir o nosso modelo, o nosso exemplo. Enfim, Paulo de Tarso, mais uma vez, escolhe uma carta de Paulo muito atual para nós hoje. Já se passaram aí mais de dois mil anos e a gente está aqui aprendendo e todo dia tem novidade. Então na carta aos Hebreus, no capítulo 12, Paulo nos diz, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então ele está nos dizendo que nós temos que fazer um caminho, uma verdadeira corrida, só que essa corrida não é uma corrida de 100 metros, ela é uma corrida de longo prazo, é uma maratona mesmo, muito grande. Ou até uma super maratona, que são mais de 100 quilômetros, a maratona são 42 quilômetros. Mas de qualquer maneira é uma corrida longa, em que nós temos que ter paciência, porque não se chega no objetivo imediatamente. E essa carreira que está proposta, primeiro, que Deus não dá a cruz maior do que a gente pode suportar. Se nós estamos inscritos nesse caminho, é porque nós temos condições de percorrê-lo e chegar ao final melhor do que quando nós saímos. E o exemplo que Paulo nos lembra, ele diz, Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, Jesus foi o maior exemplo que nós tivemos, realmente. Ele veio mostrar como é que é a verdadeira fé, né? Porque ele tinha a certeza de que um dia ele estaria junto ao Pai. Então, por isso que ele suportou tudo o que ele passou. A cruz, que é uma morte violentíssima, desprezou todas aquelas afrontas que foram feitas a ele, né? As agressões, mas foi recebido por Deus, né? E como Paulo registrou, assentou-se à direita do trono de Deus. Então, Jesus deu o modelo para nós. Mas a gente sabe que não é fácil, né? Então, nós temos que suportar o nosso caminho também, cada um à sua maneira. E Paulo ainda nos diz, Tem horas que realmente parece que o peso está tão grande que a nossa vontade é parar, sentar na beira da estrada e esperar o tempo passar. Mas não é bem assim, não é? Jesus nos mostrou que a gente tem que permanecer. E Paulo ainda reforça, né? Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Ou seja, os nossos erros, muitas vezes, a gente não combate ele até a última gota do nosso sangue. A gente se deixa levar, a gente se acomoda muitas vezes e acaba fazendo bobagens, coisas erradas, desnecessárias. Mas por quê? Porque a gente não está disposto ao sacrifício, né? Ao sangue, ao suor e às lágrimas, que são necessários para fortalecer o espírito, né? E Paulo ainda diz, E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então aqui também Paulo nos lembra que Deus nos trata como filhos e todos nós que temos filhos, a gente procura corrigir o nosso filho, às vezes duramente, para que ele aprenda, porque a vida ela é difícil. A vida é muito mais de não do que de sim. Então se a gente concordar com tudo que o filho quer e facilitar tudo para ele, ele não cresce nem fisicamente nem espiritualmente. E nós estamos aqui para tratar os nossos filhos conduzidos pelas veredas direitas, para que eles sejam pessoas de bem. E é aí que a gente tem o nosso esforço também, né? Paulo ainda diz, além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então aquelas correções dos nossos pais foram importantíssimas. No momento em que eu estava querendo desistir de tudo, porque achava que estava muito difícil, ainda muito jovem, queria ir para a faculdade, não tinha condições econômicas para fazer a faculdade. E eu consegui, já trabalhávamos desde os 12, 13 anos, e era muito difícil. E quando eu quis desistir de tudo e ficar só trabalhando, a minha mãe foi muito firme. E conversou comigo e me mostrou que eu poderia fazer isso, mas que lá na frente eu teria novas oportunidades e que baseado no meu esforço eu conseguiria. E aquilo foi importantíssimo, porque com a orientação dela eu persisti, continuei estudando, continuei trabalhando e graças a Deus eu me formei e hoje eu estou aposentado, realizado com a minha carreira, com a minha profissão, com a minha experiência e todos os dias eu agradeço a ela. Então, Paulo também, ele nos fala, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de injustiça nos exercitados por ela. Então, o exemplo que eu dei, a minha mãe estava vendo o futuro que eu não via como todo jovem e quando eu acreditei e segui em frente, eu conseguia. E todos nós conseguimos, todos nós temos alguma experiência dessa maneira para lembrarmos, né? Porque Paulo ainda nos diz, tem hora que é literal, realmente, a mão cansa de escrever, o joelho cansa de caminhar e a gente quer parar, mas aí Paulo complementa, e fazei e verei das direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, as recomendações de Paulo, elas são muito claras e elas nos dão o caminho. O caminho não é fácil, o caminho é difícil, mas nada é impossível para aquele que busca o bem, para aquele que persevera na fé. Então, essa parte que eu li aqui, fiz um breve comentário de Hebreus 12, Paulo está nos lembrando, nos exortando, que nós temos que ter fé, permanecer na fé. E na nossa vida diária, o grande exemplo para nós é Jesus. Então, tentar nas nossas ações implantar o Evangelho de Jesus. Porque quem está nos olhando, nós vamos ser exemplos. Paulo nos lembra que Jesus suportou a cruz em troca da alegria que ia receber depois, como ele já sabia, os resultados, né? E aí, nós também temos que suportar com paciência esses momentos difíceis aqui na Terra, particularmente. Esse mundo que parece nos odiar, né? Principalmente quando a gente tem alegria a alegria do Evangelho, a alegria de quem tem a sua fé, a alegria daquele que está buscando realizar o bem, todas as ações. Isso, muitas vezes, para alguns irmãos, incomoda. E nós temos que suportar. Se fizeram tudo aquilo com Jesus, imagina conosco. E aí, Paulo nos exorta, né? Devemos lutar no bom sentido, lutar contra nós mesmos, contra a nossa preguiça, contra a nossa acomodação. Devemos correr, correr a corrida para atingir o nosso objetivo. Ter paciência e aceitar a disciplina do Senhor. Muitas vezes, a gente acha que vai chegar lá rápido e aparece um obstáculo e a gente tem que passar por esse obstáculo. Algumas vezes, contornar, mas algumas vezes, temos que passar por cima do obstáculo. Perseverar, porque tudo que Deus coloca no nosso caminho é para o nosso bem. Então, não podemos reclamar de nada. Podemos até ficar um pouco triste, mas temos que ter a certeza de que Deus tem um melhor propósito para nós do que qualquer outro, inclusive com os nossos próprios pais. Então, os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que perseveram na fé, aqueles que fazem a sua caminhada pensando naqueles que vêm depois. Então, esses são todos aqueles que se esforçam para alcançar essa maturidade espiritual e que são fiéis. O sofrimento e a disciplina divina ela está para nós como um teste e é nesse teste que nós vamos atingir a maioridade. Então, muito se aprende pela dor, pela dificuldade, muito mais do que pelo amor, pelas coisas boas. E nós, cristãos, estamos realmente correndo diante de uma multidão que está nos observando. E tem uma multidão que está lá já no final da corrida que chegaram lá com honra, com méritos e estão nos aguardando. imagina quando a gente chega de uma corrida e tem lá a torcida nos recebendo de braços abertos, ainda que a gente não seja o primeiro, não é? Não precisa ser o primeiro, mas o simples fato de ter concluído aquela corrida, nós já atingimos o objetivo. Então, esses nossos irmãos que já estão lá nos aguardando são os nossos exemplos do passado. Eles nos incentivam, nos colocam para nos tropeços, nós olharmos e lembrarmos dele e com o joelho desconjuntado continuar a nossa corrida. Então, nós devemos nos desembaraçar de qualquer peso, da tentação que tenta nos fazer parar e algumas dificuldades que nós temos que jogar fora. A primeira delas, o medo diante do sofrimento. Ninguém quer sofrer, mas se tiver que sofrer, coloque o medo de lado e coloque a fé na frente. As nossas amarguras que a gente vai ficando, porque nós vamos contaminar outros, porque eles vão ficar em dúvida. Se aquela pessoa está se esforçando e está parando no meio do caminho, está ali amargurado, está triste, como é que eu vou segui-lo? Então, nós temos responsabilidades nesses irmãos. E outra coisa, as sensualidades, os prazeres terrestres, são coisas materiais que dão uma gratificação imediata e nos iludem. E se a gente não prestar atenção, a gente fica de ilusão em ilusão e acha que está tudo bem e nós estamos indo pelo caminho errado. Então, o Emmanuel, ele nos deixa bem claro que o homem bem-intencionado vai buscar sempre o melhor caminho. Vai alimentar ideias superiores. Aquelas nossas ideias que botam a gente para baixo, as ideias inferiores vão ter que superá-las. que o homem bem-intencionado, o homem aqui, o ser humano, o espírito em evolução, inclina-se à bondade e à justiça. Todas as nossas ações devem buscar o bem e o justo. Nem sempre a gente consegue. Paulo já nos dizia, eu não faço todo o bem que eu quero e ainda faço o mal que eu não quero. e a justiça é um ideal. Muitas vezes a gente acha que está sendo justo e depois a gente percebe que foi justo com um e foi injusto com o outro. Porque nós ainda não temos o domínio da verdade, não temos o domínio da justiça plena, da justiça divina. Mas é errando que se aprende e a gente vai chegar lá. Emmanuel nos diz, a boa intenção ela é importante, mas se nós não tivermos ligados as realidades imediatas na ação reta nós não vamos conseguir nada. Então a boa intenção é boa, mas ela não é suficiente. Eu tenho que agir. Agir no bem. A minha intenção foi muito boa, mas o resultado foi desastroso. Tudo bem, vamos corrigir, vamos reparar, vamos tentar agora manter a intenção no bem, mas a metodologia para realizar aquele bem ela vai ser melhor elaborada, melhor realizada para que a gente consiga ter um resultado eficiente, um resultado eficaz, um resultado efetivo. Então, Emmanuel nos diz, é necessário meditar no bem, pensar no bem, planejar no bem, mas é imprescindível executá-lo. Se eu ficar só na intenção não realizar, não teremos o mérito, não é? E a providência divina, ela coloca diante de nós todo o material para essa edificação que nós temos que fazer dentro de nós. Então, ela permite que nós construamos essas veredas direitas, como Paulo se reporta. cada um de nós está fazendo história, querendo ou não, nós somos exemplos e estamos preparando o caminho para aqueles que nos seguem, sejam quem forem. Eu que fui professor, quantos exemplos eu encontro meus ex-alunos e eles se lembram dos meus exemplos, se lembram da minha postura e isso engrandece, né? Mas também lembram dos meus erros e me cobram, o que é muito bom, faz a gente corrigir. Nossos filhos, a mesma coisa, né? Aqui, por exemplo, na rádio, os nossos funcionários, de vez em quando, a gente tem que rever as nossas decisões em função da visão que o funcionário tem de mais profissional, mais ligado ao assunto e a gente acha que está fazendo o bem e nem sempre faz o bem que a gente gostaria. Então, nós temos que estar sempre atentos também. Emmanuel nos diz, existem ainda aqueles irmãos os prisioneiros da ignorância e até da má fé que se arrastam tentando nos conquistar, tentando nos desviar do caminho. São as chamadas tentações que Jesus se reportou, né? Então, eles vêm propondo medidas e negócios da sua mentalidade inferior e se nós não estivermos vigilantes e orando, nós podemos cair na tentação. e depois a gente vai ter que recomeçar o caminho, vai ter que recorrigir e o trabalho é muito maior, né? É como se a gente estivesse num curso e a gente fica reprovado, tem que fazer o curso de novo até atingir os objetivos. E o Emmanuel, então, vai concluir para nós dizendo que aplica sempre as tuas boas intenções, ou seja, planeja no plano das realidades práticas e executa para que as tuas obras, boas obras, se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Eu tenho muito amor, eu tenho muito boa vontade, eu quero fazer o melhor, mas se eu não realizo, ficou só na intenção. E Emmanuel conclui, faz isso por ti que necessitas de elevação, somos todos nós, temos que nos elevar, e ainda por aqueles que ainda te procuram manquejando, que são aqueles nossos irmãos mais necessitados que se orientam por nós, que seguem o mesmo caminho que nós seguimos. Lá na antiguidade, Buda foi encontrado, Siddhartha Gautama, o Buda, e as pessoas diziam, como é que o senhor conseguiu o Nirvana, a felicidade plena? E aí ele diz assim, não adianta eu dizer como, cada um trilhe o seu caminho, o esforço é individual, e quando a gente ajuda os nossos irmãos, passa a ser coletivo, e coletivamente todos nós vamos chegar à plenitude, estaremos junto com Jesus, sentados à direita de Deus Pai. Jesus, o nosso modelo e guia da humanidade, esteja sempre conosco. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Música Música Música